Olha pessoal, aí gente, deveria fazer alguma coisa para mudar isso, porque escola, dentro de escola, nunca vi isso, a escola não tem acesso, não tem rua, não tem nada para chegar perto, o único portão com uma escadaria, que dividiram o estacionamento de uma escola principal, que não pode ter em um país como esse. É uma escola dentro de escola, nunca vi isso, escola dentro de escola, só para poder separar ginásio, fundamental de...